Tenho água e coca Eu trabalho o dia inteiro Vendendo coca zero Eu não posso ser preso Por isso eu fico esperto Tá 15 e 90 Cê tá falando sério É que a guata na moda Mas cê deve teu crédito Eu tô saindo fora E eu tô saindo fora Você tá careiro demais O preço tá da hora O preço tá babosa É que essa é água com gás Minha vida é muito louca Vendo toda hora Se quer comprar umas roupas É só vim na minha loja Um pouquinho e uma touca Toma aqui senhora Vamos nessa loja Loja, loja Se quer uma água boa Toda fabulosa Se quer troca de roupa Vou comprar umas modas Eu conheço uma loja Com os produtos da hora Criança adora Adora, adora Mas veio uma garota Aqui na minha porta Rasgou minhas roupas Queimou minhas moras Ela não gostou da dor Que eu vendi pra senhora Que ela é senhora Minha vida é muito louca Vendo toda hora Se quer comprar umas roupas É só vim na minha loja Vivi lá Vida louca Cheia de história Não é da hora Ora, ora, ora Não é da hora Ora, ora Minha vida é muito louca Vendo toda hora Se quer comprar umas roupas É só vim na minha loja Um pouquinho e uma touca Toma aqui senhora Vamos nessa loja Loja, loja Se quer uma água boa Toda fabulosa Se quer troca de rua